Um poste bem no meio da calçada deixa espremida a passagem. Aqui, a raiz de uma árvore deixou o piso irregular e com risco de acidentes. E o que dizer de um piso tátil para cegos que leva até uma parede? Os problemas de mobilidade não são uma exclusividade da UFPR. E hoje, cidades e estados discutem como tornar realmente acessíveis os espaços que deveriam ser de todos. Foi pensando nisso que a professora Márcia levou a questão para alunos de um programa de pós-graduação do Departamento de Transportes. Um relatório técnico foi produzido e diversas propostas de solução foram apontadas. Nós estamos preocupados com a questão estética das cidades, os paisagismos, entre outras questões. E muitas vezes nos esquecemos do olhar sobre o pedestre. Então eu abordei isso na disciplina, a questão da acessibilidade. E por que não estudar isso dentro do nosso grande estudo de caso que seria o centro politécnico? A turma de pós-graduação é formada por profissionais de diversas áreas como direito, arquitetura e engenharia ambiental. A expectativa é propagar conhecimento e desenvolver uma cultura de acessibilidade. A gente percebe que a legislação é muito ampla e ela não tem um foco muito específico de como que a acessibilidade deve se dar dentro das instituições federais. Então nós elencamos alguns aspectos que deveriam ser mais importantes para a questão da acessibilidade e para enfim montar um plano de ação como resultado da nossa disciplina. A gente imagina que dentro desses pequenos exemplos de ações possam se propagar para a cidade inteira. O relatório técnico foi entregue ao superintendente de infraestrutura, professor Sérgio Braga, que levará o documento para estudo pela equipe da Prefeitura Universitária. Em uma instituição centenária como a Universidade Federal do Paraná, um dos grandes desafios é adaptar os edifícios mais antigos. Estamos falando de prédios construídos em épocas completamente diferentes, com filosofias arquitetônicas diferentes e que precisam ser trazidos para a nossa realidade atual, quer dizer, a medida do possível dentro das nossas condições de recurso. Mas eles precisam ser trazidos.